Eu acho uma grande lástima que esses engenhos ali, ou galpões ali na beira da praia que estão abandonados, porque elas fazem parte de uma época arquitetônica onde a cidade era grande produtora de arroz e também exportadora, já que juntava o arroz da região. Então ela tem todo um valor histórico e cultural para nós. O que eu penso que deveria fazer é o tomamento, partir para o tomamento, o município tombar ele para a preservação do patrimônio histórico e a partir daí fazer o museu a céu aberto, para mostrar que o porto é importante de uma cidade. Aqueles engenhos ali, eles fazem parte da nossa história, só que infelizmente está se degradando, porque as más administrações passadas, todas elas que passaram, nenhum deu valor, o real valor cultural que tem aquilo ali, porque Tapes já foi a primeira em produção de arroz do estado, a primeira cidade em produção de arroz do estado. Isso é uma história que existe, só que infelizmente está morrendo. Na verdade aquele espaço ali para ele ser bem aproveitado, ele deveria desenvolver a parte cultural mesmo, fazer oficinas, teatros, mini lojas, shoppings, espaço que se existe. Eu acho que, restando aqueles engenhos ali da beira da praia, eu acho que ele deveria fazer ali umas lancherias, um caminhódromo na beira da praia ali, que a beira da nossa lagoa aqui seria destaque da Lagoa dos Patos, a cidade de Tapes, destaca tudo com infraestrutura investida ali. Mas como o município hoje eu acho que passa por uma crise estadual e federal, mas deveria buscar recursos, nós deveria buscar recursos para fazer investimento na nossa lagoa aqui, visando a lagoa, com tratamento de esgoto e tudo para fazer um investimento grande ali para a infraestrutura e desenvolvimento do comércio local nosso aqui. Aonde a desenvoltura seria o investimento aqui na beira da lagoa aqui para chamar o turista, que onde tiver coisa bonita o turista vem, não fazer uma quebrada, que nem quebraram o último engenho ali, prometeram uma praça e até hoje não a gente está enxergando nada ali. Reformar, fazer lazer, fazer sala de cinema, sala de esporte, pista de skate, divertimento, cinema. Lazer, né, para a turma? Pessoal, turismo. E é isso aí, fazer investimento na cidade. Olha, aquilo ali é uma vergonha praticamente, que uns tempos atrás foi... Era uma hora que empregava bastante pessoas. Tem uma vez uma, uma... Fez ali uma... Uma peça, hein? Uma, fez uma barraca e ali, aquilo ali, não tem uma situação legal nos engenhos ali. E aí a gente precisa de se cobrar das autoridades para ver se eles fazem alguma coisa para resolver esse problema. Tá legal? Tá, beleza. Vai, Tony. Faz 45 anos. Ali o trapiche, aqueles pau que estão ali também está errado. A pessoa dá um mergulho ali, ó. A pessoa não sabe onde tem os pau, tu dá um mergulho quando a gente está com o pau. Desculpa, mas dá no peito, na barriga, na cabeça. Tá tudo caído, cara, as tesouras estão caindo, tá, mas por que a gente não faz a limpeza, caralho? Lá no outro lugar, no outro lugar, nós estamos fazendo baile, cara. Fazendo salão de baile, com gente que é perigoso, que a gente está fazendo, cara. Até eles estão fazendo. E outra coisa também. Ninguém faz nada. Mas não passa ali, cara. É horrível. E o outro fazendo fumaça, o que tá mais, ele faz fumaça na frente da casa do vizinho. Bota o salão no... Olha lá, tem o outro lá, aquele lá é um. Ele tá todo mundo escondido, mas... Ele sabe, mas tu não sabe. Eu trabalho aqui, moro mais de 50 anos. Ih, trabalho. É que... Todo mundo tá bem ali, mas tá horrível, cara. O jeito que tá ali, os buracão que tem ali. Você é uma criança, não tem um buraco no chão ali, que a criança pisa, não quer quebra uma perna. Estamos gravando na televisão, ô, barça. Estamos gravando na televisão, ô, barça. Estamos gravando na televisão, ô, barça. Não, 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 não. Não gravando na televisão, ô, barça. Ô, barça, ô, barça. Não, 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 não. Você é uma revista. Valeu.